Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Chocolate com Pimenta, capítulo 103. Jezebel aceita. Olga pede que Danilo converse com seu pai para oficializar o namoro. Márcia chora e se chateia porque Timóteo não liga para o seu sofrimento. Inácia pede que Darlene durma no quarto com ela. Sebastião garante a Klaus que se Ana Francisca não for dele, não será de ninguém. Margot estranha que Gigi esteja gostando de um rapaz pobre e promete não contar nada de seu passado. Timóteo passeia com Gigi na praça. Terencio não aceita o pedido de Danilo e proíbe Olga de namorá-lo. Jezebel convoca uma reunião e pede que Sebastião não participe, o que o deixa enfurecido. Guilherme confessa não amar Graça e a aconselha a procurar outro. Lili banca virtuosa com o doutor Paulo, mas pula no carro de Danilo quando ele a convida. Bernadette dá um murro em Fabrício. Sebastião percebe que Graça está dando em cima de Guilherme e conta para ela que Klaus está interessada em Carlota. Jezebel acha que a solução é casar Ana Francisca com Danilo. Obrigado.